E do Vinícius, deu um rebote, Modric, gol! É do Real Madrid! Luka Modric! Cristiano, Toni Kroos, Benzema saiu na cara do goleiro, gol! Benzema! Benzema! Deixa eu ver, Asensio, toque de cabeça, Nath! É do Real Madrid de novo! Cristiano pediu, recebeu, Cristiano, 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 Cristiano! Pro Benzema de novo! É do Real Madrid, é do Benzema! Mas deu presente pro parceiro, veja de novo aí, ó! Benzema! Marcelo, cruzamento pro Biolo, Cristiano! Gol! Sop! Dá uma volta! Geron Ronaldo! Attenzione a ripartenza Shakhtar, con l'idea per Tyson, da parte di Fred Tyson, copre lo specchio Reina, la palla finisce fuori, non c'è deviazione. Comunque la conclusione, che gol! Lorenzo, Insigne, eccolo qui, il colpo del campione, Napoli 1, Shakhtar 0. Il rammarico cresce, ballone teso, c'è Albiol, prova a andare lui, e la toglie, ma poi c'è Mertens, ma poi c'è Mertens, ma poi c'è Mertens! Sono tre! La grande... Now what can Dele Alli do? Harry Kane... There he is, straight away, Liverpool are ahead, and it's Firmino! Catching him, this could be another one for him, and there will be one for Firmino! It's three for Liverpool here, who are beginning to run right! Two for Firmino, one for Mane, and Liverpool's Benyeda... And Sevilla, claw one back, they work that very well, all the time, it's hardly ever given. This time he puts it the other side, it is 3-2, twice taken or not. Here comes the corner, Clamben, well it, Pizarro has equalised for Sevilla, with what must nearly be... That's not, I'll be able to play 15-13 hours, and I'll be able to play five times, and I'll be able to play five times, but it'll be quite nice.